Não tenta não, ô comédia, DJ, DJ Masterboy É o bicho, porra E aí, dois pés do Dendê, é só coro com coça, moleque dolo Se liga só na letra, rapaziada Não teve berço de ouro, suí, faça, foi sofrida Vítima de judaria, viu seu tio perder a vida Sem medo, pulou no bonde, sabendo a sua missão Com a mente cheia de ódio, mas com Deus no coração Hoje o morrão tá fechado, na RG e Pio na bateria A união dos irmãos, sem lugar pra judaria 2015 tá chegando, sempre em busca da paz Temente somente a Deus, que é o nosso supremo pai Eu disse, sou eu, mas o Deus temido em busca de espaço Codãozão de ouro, maquinadia, guerreiro bolado Criado temer, mas é Deus, que rende minha vida Quem guia dois passos, tá sempre comigo Por onde eu passo, abaixo do céu, a ninguém vou temer Eu disse, sou eu, mas o Deus temido em busca de espaço Codãozão de ouro, maquinadia, guerreiro bolado Criado temer, é Deus, que rende minha vida Quem guia dois passos, tá sempre comigo Por onde eu passo, abaixo do céu, a ninguém vou temer É torcedor do bengão Levanta a mão e mexa com o dente Olho grande não tenta Porque Deus nos grita o proteger É torcedor do bengão Levanta a mão e mexa com o dente Olho grande não tenta Porque Deus nos grita o proteger O moleque cria da ilha Nasceu como estrela, nasceu pra vencer Venho de família humilde Com muita correria antes de crescer Foi no ponte dos estevam Onde tudo começou Era só disposição Defendendo o borrão Do estrela brilhou Na diversão sempre o futebol Mas o destino estava traçado Com uma produção de tira E o seu irmão sempre foi o seu irmão Quem tem fé em Jesus Cristo Sai que sempre fez sem nada temer E por respeito ganhou o carinho Do Guarabu ao Morral do Dente É torcedor do bengão Levanta a mão e mexa com o dente Olho grande não tenta Porque Deus nos grita o proteger É torcedor do bengão Levanta a mão e mexa com o dente Olho grande não tenta Porque Deus nos grita o proteger Leva a vida no brindão Desenrolando o barato louco A correria continua Ficou fé em Deus Sempre vamos vencer Sempre na atividade Nada pode atrasar quem nasceu pra vencer Peça a Deus que ilumine os amigos Que fecha a culpa de todo o DLG É torcedor do bengão Levanta a mão e mexa com o dente Olho grande não perda Porque Deus nos grita o proteger Chapola meu parceiro O ritmo é esse não é outro Se ligar neguinhos Rapadura doce mas não é mole Se fui pobre não me lembro Se fui rico me roubaram Como dizia Bezerra da Silva Malandro é malandro E mané é mané Quero ver geral Eu perguntei geral Responde e ai Tu é malandro da onde Tu é malandro Eu perguntei E vocês respondem Não tenta não Ô comércio Tu é malandro da onde Essa é mais uma produção Tá maquina Timo Ai vem de colete Que o meu mano Dois pedo de endê Tá largando-lhe o asco Olha o meu que mistura com a dente Já falei que malandro é malandro Se liga E respeita Eu perguntei Deixa a bola responde Tu é malandro da onde Negui Tu é malandro Olha só Eu nunca te vi na TV Tô maluco Nunca te vi no jornal Eu nunca te vi na revista E mesmo assim se acha o tal Você mete a ver Ela se chama pra batalha Tá botando mal Mas só com morador Eu sou caro Negui Tu é malandro Eu perguntei E o Pio responde Tu é malandro da onde Tu é malandro da onde Negui Tu é malandro Vamos lembrar Vamos lembrar Vamos lembrar Quem não se lembra Vai lembrar agora Masterboy Masterboy Quem não se lembra O extra voador Quem não se lembra O extra voador Trocamos 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 a terra escura Na doce de Guara Trocamos a terra A loja em cima de um muro Ei, Marlon Ei, Marlon Puta que pariu Foi dia de chuva mesmo Bagulho ficou doido Lá na Messina Chove, Marlon Ei, Marlon É o bonde do sistema Chove, Marlon Vem se na é a broguara Acari, dedê Camara e pele Acari, dedê Camara e pele Pra balançar E aí dois pés do Dendê, taca trinta na rajada, porque vinte é pouco É o baile do Dendê É o baile do Dendê Pra balançar Pra balançar Mas se é o baile do Dendê É o baile do Dendê Se liga em mim Termina Dendore Meu ponte tá formado Mas se é o baile do Dendê Termina Dendore Não tenta não, ô comédia Essa é mais uma produção Da máquina de montagem Essa menina tá brincando comigo Eu tô roubando o cacau Ela cola com a saia curta Só pra me provocar E quando faz cara demora Cateada com a mãe Para de ficar zangada Não fique bagulada É Desde para a próxima, próxima vez Desde para a próxima, próxima vez Mas que morena gostosa Ai que morena gostosa É Lida, 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 lida Ela é um avião Demorou mas que é boy Mandei um beijo pra ela Oi Acomidei para o show Eu vou te mostrar o verdadeiro Amor Amor Eu vou te mostrar o verdadeiro Vamos na dança Meu amor E esse show tá muito bom Somos juntos Tá trecho da calma O louco Tô Intencionando com a dor Eu trotei pra minha Ai eu gostei Mastra voz E também me diverti Mas eu gostei E também me diverti Legal Essa menina tá brincando comigo